O elemento foi identificado como Marcelo da Costa, vulgo Mike. Ele foi preso na cidade de Tucuruí, no estado do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, o elemento assassinou um adolescente no final do ano de 2014, no bairro Matadouro, aqui na cidade de Pedreiras. Ele foi preso, autuado na Lei Maria da Penha, no estado do Pará. Ao checar as informações que estavam sendo trocadas entre a Polícia Civil do estado do Pará e a 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras, descobriu-se que tinha um mandado de prisão contra Marcelo. A Polícia do Pará cumpriu esse mandado de prisão. Nós conversamos com o delegado regional, o delegado Diego Maciel, que dá mais detalhes a respeito da prisão. Bem, logo que eu cheguei aqui na delegacia regional, eu determinei que fosse criada uma pasta em relação aos mandados de prisão e encaminhados para todos eles, para os investigadores de polícia, haja vista que a atribuição deles é fazer essa investigação, através de inteligências, de técnicas, para buscar a localização. Um caso nos chamou a atenção, que foi um homicídio praticado aqui na cidade de Pedreiras, no ano de 2014, nas imediações do bairro Matador, próximo a uma escola. O indivíduo ceifou a vida de um jovem, de um menor, mediante golpes de faca. A equipe plantonista fez diversas diligências. A gente conseguiu identificar que o suposto autor estava no estado do Pará, havia sido conduzido para uma unidade prisional em razão de uma infração envolvendo violência doméstica. E, desde que a gente teve essa informação, a gente empreendeu diversas diligências no sentido de dar cumprimento a esse mandado de prisão, que foi expedido pelo juiz de direito da segunda vara daqui de Pedreiras. A gente entrou em contato com a autoridade policial da cidade, a gente entrou em contato com o sistema prisional do estado do Pará, e conseguimos ter êxito em localizar e dar cumprimento. Já estou determinando que seja comunicado ao juízo daqui de Pedreiras o cumprimento do mandado de prisão. Há informações também que parece que ele, por esse caso da Lei Maria da Penha, ele já iria ser liberado lá na cidade que ele estava residindo? Bem, nós não tivemos a informação precisa acerca disso. O fato é que, desde que o crime seja apenas uma ameaça ou um dano, a vítima não representando, fatalmente ele seria liberado. Então, visando evitar uma possível saída dele, o que tornaria mais difícil a gente localizar novamente, a gente agilizou, não medimos esforço, nós trabalhamos aqui durante a noite e conseguimos dar cumprimento a esse mandado de prisão.